Castor e Pollux eram irmãos gêmeos. Eles eram filhos de Leda, a rainha de Esparta, que havia sido visitada por Zeus em forma de cisne. Ela deu à luz aos dois irmãos. Pollux era um semideus, pois era filho de Zeus. Já Castor era filho do rei Tíndaro de Esparta. Castor se tornou um exímio condutor de cavalos, enquanto seu irmão era um boxeador incrível. Os gêmeos eram inseparáveis e participaram de diversas aventuras. Entre as mais famosas estava a caçada do javali de Calidon, o resgate de Helena das mãos de Teseu, e também se tornaram argonautas. Lá eles se tornaram amigos dos irmãos Linceu e Idas, dois outros famosos heróis de seu tempo. Mas as duplas de irmãos se tornariam rivais por conta de uma disputa mal resolvida. As animosidades entre eles aumentaram quando Castor e Pollux sequestraram as irmãs de seus rivais. Castor acabou sendo ferido mortalmente por Idas, que buscava resgatar suas irmãs. Ele agonizou nos braços de seu irmão Pollux, que ficou inconsolável ao perceber que a vida de seu irmão se esvaía. Pollux clamou pela ajuda de seu divino pai, e Zeus foi ao seu encontro. Ele pediu para que o Deus Supremo trouxesse seu irmão de volta à vida. Mas Zeus disse que não podia fazer isso, pois Castor era um mero mortal, e seu espírito agora pertencia ao Hades. Pollux disse que daria sua própria vida para poder estar ao lado de seu irmão. Mas nem isso ele poderia fazer, pois era imortal. Zeus e Pollux acharam a solução para os irmãos não se separarem. Castor e Pollux passariam metade do ano juntos no reino de Hades, e a outra metade passariam entre os deuses imortais. Os deuses marcariam os céus, honrando os bravos e inseparáveis irmãos por meio da constelação de gêmeos. Antônio Morra Legenda Adriana Zanotto